Meu amigo, início de namoro é foda. Amor, vai ser a vida toda de início de namoro. Sabe por que início de namoro? Início de namoro agora deixou a bichinha de moleta, meu irmão. Meu amigo, para de tomar esses produtos que vocês estão tomando. Pô, não para não, é oito, nove vezes por dia. Olha, a mulher tá de moleta agora, meu irmão. A chance de usar a moleta dessa é zero, que é uma por ano. Ele disse que tá nervoso, que tá mordendo a bochecha. O que é que você me acompanha nesse momento agora? Esse é o momento de mais tranquilidade na sua vida, vai ser virada de chave. Você agora vai viver uma paz eterna. Que bom. Não vai ter moído, e acabou. Esse é o momento que todo homem sué na vida, entendeu? Então não tenta ter nervoso. Eu ouvi nessas palavras suas, eu fiquei... Você já sabe que fica pra dele, né? Vai relaxar. Relaxa. E daqui a dois aninhos a gente conversa. Ô, Rafael, eu só quero que tu dê um conselho pra esse casal que vai casar hoje, assim. O que é que tu diz? O que é que tu diz? O que é que eu posso dizer que realmente essa vida vai ser maravilhosa. Vai dar uma mudada, assim, uma virada de chave. Vai ser muito bom, né? Nossa, aí tu é doido. E quanto tempo você vai sair de casa? Quanto tempo você vai sair de casa? Tu achas que eu tô brigando agora? Óbvio que não. Vai acabar com isso aí. Que elegância da bicicleta, meu amigo. Tem que respeitar o homem, tá ficando velho e bonito, bicho. É igual a vinho. Agora o que é 25 de março, tá fazendo com as pessoas, tá acabando com a vida das pessoas. Destruindo. A gravata da praia da primeira vez que eu vi. Mas isso aqui eu peguei lá, né? Pegou lá na 25, né? Não, peguei lá na sua casa. Ah, foi de... A chance é zero. Lá em casa não entra desse tipo, não. O que é isso aqui, bicho? Não, é isso aqui, cara. Ei, não, cirurgia o cara faz pra ficar melhor. O que é que aconteceu com você, irmão? Que eu vou usar franja agora. Olha o João. Olha o João. Olha o João. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Tá vendo? Aprenda. 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 Deixa ele assistir o futebol. Deixa ele fazer o piques que tem que fazer. É isso aí, meu pastor. É isso aí. A gente ama você. Agora você, Yugle, não mate a feminilidade de Grela. Não seja grosseiro, galera. Agora ele vem lascar nós. Deixa ela se pintar. Agora ele vem lascar a gente, agora. Deixa ela se vestir. Ele lasca as mulheres e depois vem lascar os homens. A mulher não foi feita pra ser escrava. A mulher foi feita, aleluia, pra ser regada. O homem é como o micro-ondas. Colocou, já tá pronto. Peraí, Yugle. Como assim? Já tá quente. A mulher não. Tem que fazer um carinhozinho. Precisa ser beijada. Peraí, Yugle. Cada ponto. Peraí, Yugle. Cada ponto que Deus fez. Então eu vim aqui, vim aqui, se esposa. Rapaz, tem que respeitar esse casal aqui, viu? Eu senti a presença de Deus. Eu que sou da resenha. Eu vi hoje que realmente a gente se arrepiava com as palavras desse homem. Agora eu fiquei triste. Porque em nenhum momento ele disse, se tiver alguém contra, que fale agora. O cara se parece. Rapaz, foi proposital. Porque se eu falasse, ele ia levantar a mão. Certeza? Rapaz, eu preparei a semana todo dia esse grito. Fiquei talado. Vai, bispinha, a mesa do lado do pastor não dá não, viu, meu irmão? Doido pra tomar uma. Pastor do meu lado. Ei, pastor, não tem como se eu sentar em outra mesa, não? Por quê? Eu tô afim de tomar uma hoje, de dar uma rebolada. Pastor do meu lado. Mas isso é complicado, né? Eu vou ter que estar toda hora me controlando. É pior do que a minha mulher. Olha ele aí, garotinhos. Callan. Tá indignado que ele não passou nem um salgado, meu amigo. Não passou nada. Agora, o melhor foi a cadeira. Tô esquisito. Eu não posso ficar em pé. Eu não cansasse. Se eu sei se eu caibé, tudo bem. Fica aqui, ó. E se sentar que é bregadeira. Ele não sabe o que faz. Vou pedir um colchão pra você. Você terá um cochilo. Já tirei a gravata e o colenço. Tá no gosto. Não aguenta muito tempo. Já tô suando. Mas que eu tava ali com os coisos aqui? Você tava presa, era. O que é que você tava acontecendo, hein, minha filha? Você não para de comer um minuto. Vai estourar o vestido. Você disse que não podia comer nada. É que ia estourar o vestido. Olha o desmantelo. Obrigada, garotinho. Garotinho, pelo amor de Deus. Não, amigo. O Júnio tá pensando que tá no rodízio aqui. É, Júnio, tá no rodízio aí, Júnio. Acabou. Para de mastigar um pouquinho, pô. Vamos tomar um, né, irmão? Chegaram, garotinhos. É isso aí, bebê. É vida nova agora. É uma vida de paz e amor agora. Aproveita, viu? Quem diria, hein? Quem diria? Logo ele. O maior do Brasil. Logo ele. É, maior do Brasil. O maior do Brasil se rendeu ao amor. É isso aí. Tô fora. Aproveita. Eu sei que vocês vão dar um beijo de língua, porque vai acabar também. Beijo de língua, beijo de língua. Porque vai acabar. É bom, é, beijo de língua. Né, amor? Só nas horas vagais, né? Deus abençoe vocês, independente das brincadeiras. Que Deus esteja sempre presente. Unindo, dando paz, sabedoria. Para vocês vencerem na vida, viu? Ter um relacionamento saudável, que não é fácil. É muita coisa ruim ao redor, né? Só Deus presente que vai permanecer o amor e o respeito. Na vida da Mirela, vocês participarem disso tudo. Então, assim, só tenho a agradecer primeiramente a Deus. E depois, a consideração de todos vocês. Por estarem aqui, nesse momento. Muito especial, né, Mirela? É, sou muito grato por dúvidas. Tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui tenham um pedaço de língua no nosso coração. Vocês podem ter certeza disso. Todos os padrinhos, muito obrigado. Aos amigos, de Miela, de tão longe e também de tão perto. Mas que a gente tá muito satisfeita, muito feliz. Muito feliz de ter vocês aqui. Uhul! Gente, obrigada demais. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. E vocês podem ter certeza que todas as pessoas que estão aqui, a gente escolheu a dedo. A gente tá muito grato. Algumas foram por obrigação, né? A presença de todos vocês. E agora, bora beber. É normal. Uhul! Bora ser animado na Guterra. Aqui hoje até sete amanhã, viu? Valeu a pena. A maquiagem foi 500. O vestido que foi mil. Bora, Thaís. Bora. Cadê vocês? Olha a maquiagem que foi 500. O vestido que foi mil. E essa depressão aí, minha amiga. Vamos se animar. Vamos se animar. Meu amigo, o que tá acontecendo aqui? Tá tendo uma discussão, né? Tá tendo uma discussão aqui. Tem Raul e galeguinho. Quando ele vier as corras de graça, ele estraboa. Olha a dose dele. Rapaz, Raul, vai devagar. Você vai passar mal, Raul Gil. Eu vai passar mal, meu amigo. Meu amigo, ele... Ei! Ei, bota uma dosezinha fraca, meu amigo. Você vai passar mal. O senhor já é um idoso, rapaz. Você vê uma corra de graça. Ah! Eu sabia que eu já me tinha sabor. Eu não encontrei. Eu tenho certeza que vai ser excelente agora. Vamos ver. A gente se junta. E bota estrala, papai. Ei, tá vindo novidades aí, hein? Aguarde, meu amigo. Unidade. Alagoas. Alagoas, nos espere. Agora diga a receita. Como é que você vem pro casamento sozinho? Olha aí. Rapaz. Faça uma mentoria. Porque isso daqui a pouco não consegue, não. A Débora foi pra casa dos pais. Já tem um ano que eu não vi uma grana. Foi com as crianças, com as babás. Rapaz, a cara dele é muito sínico. Aí ele veio me perguntar aqui, gente. Como é que você fazia pra vir pro casamento? A gente tem que fazer um curso, uma mentoria pra vender pros casados. O sonho dos casados é conseguir sair sozinho. A minha esposa com a minha filha, porra. É, dos casados agora. Isso aí tá sério. Caso é ótimo. Chega. Pra poder apertar o sapato, meu amigo. Eu já pensei em ser ninguém a vista. Agora você. O sonho da sua vida. É o filho. E aí, dona Quitéria? O sonho dele é Raul Gil. E aí? Ei. Raul Gil não dá conta nem, dona Quitéria. Imagina de tudo. Foi novinha. Eu quero pegar a vida da carabinha dele. Ah, como é? Ah. E aí, Raul? Que felicidade em contrário, viu, gente? Saudade que eu tava com você. Irmão, você sabe que eu liamo demais. Eu sou o cara que faz a maior publicidade de você de graça no Brasil. Gente, que bom. Um dos melhores shows do Brasil. Felipe Araújo. Juro por Deus. Já fui pra vários shows dele. Eu frequento vários shows de vários artistas. Agora o do Felipe é diferenciado. Não é porque, tipo assim, só a música dele é top, não. É porque ele mescla todos os tipos de ritmos dentro do show, né? Ele canta o sertanejo, canta o forró, canta o samba, canta tudo. Ele é foda. Que show massa. Que show massa. Sou apaixonado por você como pessoa e como artista. Amo você, sua família, todos os seus. Obrigado pelo carinho. Merece todo o sucesso do mundo, né, bebê? Agora não pode tomar uma, né? Vem novidades aí, hein? Vem novidades, né, bebê? Vem novidades. Deus quiser. Chegou o momento do buquê. Chegou o momento do buquê. Por favor, não vá pegar. Eu estou fora. Se o buquê vier pra mim, eu chuto ele. Gente. Peraí, homo. Também não é pra esculhambar também, não. Eu falei pra fazer a resenha. Como esse aqui. Tu não quer, não, né? Tem quem queira, viu? Esse safadão. Bebê. Dozentos mil de creme. Cabelo do caramba, bebê. E a noiva chega no fundo do caramba. Você passou cimento, foi? Presta com essa cara, bô. Agora tem que casar em 2023. Ei, que cabelo é esse, meu irmão? Tá doido o bigodinho. É três e já. E foi o desgraçado aqui que pegou. Ó, tem um pau aí nesse buquê. Tem um pau. Meu amigo. Ei. Mas eles estão brigando pra pegar essa porra, meu irmão. Ei. Olha a confusão. Olha a confusão pra pegar. Olha a confusão. Vai morrer gente. Vai morrer gente aqui. Eita. Marina. Ei. Dividiram o buquê em dois. Dividiram. Ei. Vai dar azar isso aí. Vai dar azar. Vai dar azar. Vai dar azar nessa. Que palhaçamento é essa? É, moleque. Sabe aí, meu irmão. Um, dois, três. Vamos com a minha mão. E aí, filha. Você tá ligando? É, o que? Amém. Sola, 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 sola. E aí, sim. O que? O que?